E aí galera, aqui é o que eu chamo Manoel, hoje eu tô gravando agora, que tá tendo uma briga de gato aqui, mano, parece que tá acontecendo agora, que eu escutei o barulho, porque eu achava que era, eu achava que era desse lado ali, mas não, é aqui, é aqui. Acabou de passar um ônibus aí, deve tá entregando alguém aí, ó velho, parece uma moto barulhenta, viu? Pô galera, eu vou lá rapidinho, vou dar uma pausa aí, já vem. Pronto galera, eu voltei mano, porque tá chovendo aqui, eu peguei um guarda-chuva, ou um sobrinho no caso. Meu Deus, mano, é gato o cara se encarando, viu? Mano. Quando um passa e o outro já começa, já vai ter treta, viu? Prepara, galera, eu acho que vai demorar. Porque ele fica o turinho se encarando. Desculpa, eu acho que vou ter que, acho que era pra pegar aquele negócio lá, que eu comprei, que eu comprei, se não me engano, acho que foi na, acho que foi na semana passada que eu comprei um negócio lá pra, pra que eu conseguisse gravar uns vídeos. Tudo me engano, é, tudo me engano, fica se encarando. Ai meu Deus. Eita galera, eu acho que eu não vou conseguir parar de rir não, viu? Porque, é porque eu fico rindo, viu galera? Eu fico, eu fico rindo que só, velho. Eu fico rindo que só. Quando já começa a treta, eu fico se brincando. Meu Deus, não é brincar. Ai, 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 meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Um na cara da, um na cara do outro. Um na cara do outro. Eu tô achando que, parece que vem carro aí. O outro não tá abrindo, né? E é, realmente. É um Volkswagen Gol. Ou é o Voyag? Eita, acabou, não morreu o carro. Parou de funcionar. Porque parou de funcionar. Eita, tá com... Tá com grafo meio ruim, mas tá pegando. Tá chovendo, né? Não dá pra ver as gotas do vídeo que eu tô gravando, né? Mano, que carro é esse, hein? Nunca vi um carro da Volkswagen com dois farons diferentes. É um amarelo e outro branco, hein? Na frente. Eu acho que parece que teve um que queimou. Será que vai ter o gato que se jogando no outro aí e se caindo, né? Preparável, galera. Acho que eu vou tentar fazer... Vou fazer esse vídeo não. Se os gatos pararem de brigar, aí não fosse embora, aí eu encerro esse vídeo. Ah, tinha que ser daquelas bicicletas com... Com... Com o escape de moto, né? Não, com o motor de moto. Eu não sei como é que os caras fazem uma bicicleta e botam um negócio da moto pra... Pra funcionar, velho. Não sei por quê. Mano, é gato... Ah. Eita, mano. Aí, gato, que briga, viu? Eita. Um que foi... Um escapou, mano. Não, pulou. Não. Ficou lá em cima do outro pra evitar... Pra evitar que o outro... Que tá aí embaixo dele ia tentar pegá-la. E acabou fugindo. Desistiu da briga e se foi. É, parece que não teve briga. É só os gatos ficarem se encarando. Ai, meu Deus. Meu Deus. É só ficar... É ficar se encarando só. Mas é beleza, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tudo beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Engraçado, né? Acho que vocês podem deixar o like, porque... É um vídeo até que engraçado, né? Se os gatos... Um pular em cima do outro, já começa a briga. Eu não sei que se vai ter um que vai morrer, o outro que vai quebrar os ossos. Coitado. É gatos que fazem briga. Beleza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o joinha. Muito obrigado, galera. Muito obrigado a todos vocês. Nós chegamos a 700 inscritos. E muito obrigado. E não esqueça também de comentar. Comenta aí o seu vídeo, se você achou bem engraçado, né? Esse vídeo de dois gatos. Aliás, porque se esses gatos continuam fazendo briga, eu faço outro vídeo, tá? Então, muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo e... Falou!